Malta do laço, o patrocinador deste vídeo é mais uma vez a solverde e até dia 2 de julho temos a campanha recarga. E em que é que consiste a campanha recarga? Faz um depósito entre 25€ e 49€ e 99€ e tens 5 bónus semanais de 5€. Se depositares 50€ ou mais, tens bónus semanais de 10€. A escolha é tua, 5x5 ou 5x10€, tu é que decides. Pois já sabes, registra-te com o código IUR que tens sempre o bónus de boas-vindas. E eles são 25 free spins, sem depósito, com o rolover de 9x, bónus de 100% até 100€ no teu primeiro depósito. Ou seja, tens 50, tens mais 50, 70 tens mais 70, até 100€ o bónus é de 100%. Pois tens 30€ em free bets com a tua aposta de 10€, já sabes. Só o verde é um casinho enregistrado em Portugal, só para maiores de 18 anos. Joga com responsabilidade e sempre com moderação. Tá bom? Siga para o vídeo. Como é que é meus futuros, vamos aqui para mais um vídeo. E hoje trago-vos material que vou aplicar em dois dos carros que eu estou a trabalhar de momento. Vocês já sabem, temos XSIs, temos VTIs, temos G40, temos o EVO, temos sempre muito conteúdo aqui a acontecer. E hoje tive que cortar aqui um bocadinho a ração num dos carros, mas não é por isso que vamos deixar de trabalhar neles. Hoje temos aqui material para dois dos meus carros. Um para o 106 XSI e outro para o Dell Solo VTi. E cortei aqui na ração, nomeadamente no quê? Na embreagem. Eu sei que vocês já vão comentar, ah, Westlake, que coisa, embreagem, em vez de uma sacha, em vez... Calma, malta. Eu também fiquei aqui nessa dúvida, mas falei com o meu amigo Rosa e o meu amigo Rosa disse-me, pá, eu nunca tinha pedido destas embreagens. A clientela às vezes traz-me para eu montar, que ele monta coisas pedindo ele ou clientes levarem e ele também faz a instalação. Não, não é esquisito. E ele disse, pá, mas realmente muita clientela ultimamente tem-me trazido estas embreagens, Westlake, que são bem mais baratas que as normais. E digo-te uma coisa, eu até hoje não tive um único problema nessas embreagens. E eu à confiança do que ele me disse e pelo feedback que ele me disse, e o rapaz da Autopartes lá também me disse exatamente o mesmo, olha que estas embreagens são boas, mas que não seja, testa. E é para isso que este canal serve. Eu vou testar esta embreagem e vou-vos mostrar se presta ou não. Então, desta vez escolhi esta embreagem para o 116XSI, porque também uma vez que estamos a trabalhar em tantos carros, não convém andar a gastar assim à maluca em todos eles, não é? Temos que cortar um bocadinho aqui ou ali para conseguimos trabalhar em todos. E vocês já vão perceber porque é que eu disse que cortei o valor. Aqui, esta embreagem, Westlake, fica 40€ na Autopartes logística. Ela vem completa, não pensem que falta peças, não, vem completa, traz aqui o disco, o disco do 116XSI, parece um CD, é meio pequenino. Traz o disco, traz aqui o rolamento, traz também a prensa, é tudo pequenino, porque é um 116XSI, não é? Aquilo é material pequenino, o carro é pequeno, é tudo pequeno. Mas traz tudo, a prensa, o disco e o rolamento, traz tudo pronto a montar por 40€ apenas. Portanto, se tu tens um XSI e estás a precisar de embreagem, um AX ou alguma coisa assim, pá, ponder esta marca. Eu vou testar e depois vou-vos dar o feedback, mas pelo que eu tenho recolhido, acho que não vou ficar desuldido, que acho que ela até trabalha bem. Para acompanhar a embreagem, o que é que eu pedi? Pedi da SASH, o quê? O cabo da embreagem e as respectivas anilhas, borrachas, etc. Uma vez que vamos mexer, o cabo que lá está é o original, poderá mais cedo ou mais tarde começar a dar problemas. Até uma vez que vamos mexer na embreagem, troco logo o cabo e fica tudo certinho. O cabo da embreagem na alta parte logística foi 20€. Continuando aqui para o XSI, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui, epá, eu isto fiquei na dúvida se me enganei na referência ou não. Só quando estiver depois na montagem que eu vou ver se ele é mesmo o certo. Isto é o quê? É o sensor de temperatura de óleo e de nivelamento do óleo. O XSI, quando a gente dá uma volta na chave, ele indica quanto nível tem de óleo. Quando vamos a trabalhar, ele indica a temperatura de óleo. E este sensor faz as duas funções. O meu está maluco, às vezes marca, às vezes não, às vezes marca, às vezes não. Eu já mexi ali na ficha, parece-me que é mesmo o sensor que está maluco. Então pedi aqui um sensorzinho novo. E este sensor custa 5€ e 56 cêntimos. Isto aqui é um espelho, até se vocês vão conseguir ver aí na GoPro. Isto é um espelho que foi a zilhice minha. Eu vou fazer aqui uma marcha atrás dentro do meu bunker. Estava aqui a minha casal com a maneta um bocado virada. Eu vinha a olhar assim, não via este espelho do XSI. E pau! Partiu o espelho do XSI. Buena antes de azar, agora já se sabe. E então mandei vir um espelhinho novo da Autopartes Logísticas. Se vocês tiverem espelhos partidos ou um bocado comidos do sol, da chuva, etc. Também podem optar por um vidrinho novo, que é o que eu fiz, para ficarem com as coisas direitinhas. E o preço dele é 4,54€. Aqui deste lado, e por último, temos o material para o Delsol. Eu pedi uns cabos de velas. Porquê? Porque os colatão são os originais. E eu volto e meia cinto o carro a dar um solçarzinho. Agora, pode ser cabos de velas como era no XSI. Ou pode ser o distribuidor. Vou começar pelos cabos de velas. E pergunto a vocês. Então, mas olha, porque é que me metes logo uns do barrote? Malta, eu tenho colocado cabos da Japo Parts em diversos dos meus carros. Colocamos no .gt, colocamos no XSI, já colocamos no Evo e até agora impecável. Se vocês têm carros velhos que usam cabos de vela, ponderem a pôr cabos novos. Eles não são caros e mudam logo o carro do dia para a noite. O XSI, que partava-se de falhar, se o sapo achava bom, metemos cabos, impecável. O Evo, a mesma coisa. Também tinha ali uma quebrazinha de faísca. Metemos os cabos, metemos os bobinos, também ficou muito melhor. E o VTI, cá me parece que sofre do mesmo mal. Cabos de velas são os originais, estão sempre ali a levar com o calor, depois à noite arrefezem, depois o calor arrefece, arrefece. E os apertos que eles levam, eu acho que não se perde nada em colocar uns cabos novos e o carro fica logo a trabalhar como deve ser. E este jogo de cabos de velas na Auto Parts Logística custa 21,69€. Portanto, por 20€ se andar ali com o carro a falhar, acho que não compensa. Mete novo e novo é novo. E bem, esta foi mais uma fatura para os meus carros. Foi de 132,76€. Tive que reduzir um bocadinho aqui a qualidade, como disse no início do vídeo. Mas pelo feedback que eu recolhi, acho que até fizemos bem. Porque este material até é bom. Pelo que eu recolhi, o material até é bom. Malta do aço, na descrição eu vou deixar a referência de cada peça. Se vocês tiverem carros iguais, é só copiar e colar no site da Auto Parts Logística. Vão direitinhos à peça, sem enganos. Como às vezes o Yuri faz, manda vir peças trocadas. Mas, já sabem, a Auto Parts Logística sempre a apoiar aqui o nosso canal. Sempre a dar material de um dia para o outro. Grandes preços. Alguns até são eles próprios que patrocinam. Portanto, quando eles patrocinam, dizemos que eles patrocinam. Quando eles não patrocinam, compramos lá. Porque é uma empresa portuguesa e está-nos a ajudar. A gente tem que ajudar eles também. Porque é isto. O mundo é assim. É a troca de a gente se ajudar uns aos outros. Se precisarem de outro material, consultem também o site da Auto Parts Logística. Mesmo que não esteja no site, mandem um mailezinho para os homens ou pelo Instagram deles. Chateiem-nos que eles vão à caça das referências. Dizem-vos. Depois vocês fazem compra no site. Ok? Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás.